Olá pessoal, bom, meu nome é Valdir, sou de Betim, grande BH, Minas Gerais. Ando de moto há 15 anos, mas só agora tive a sorte de conhecer esse projeto que é ouvido em duas rodas, no qual sou aluno. Estou melhorando a cada dia minha pilotagem, a curso de muito treino. Agora, a manobra que mais impactou no meu aprendizado foi a visão 360 graus. Essa manobra é o pilar de tudo que você aprende nesse curso, ou seja, ela só veio para te ajudar a evitar acidentes. Então, assim, dentre todas as manobras, é a primeira que eu aprendi e a primeira que impactou, entendeu? Essa manobra é essencial. Então, é ela que eu tiro o chapéu. Formação, liberdade e segurança em vista nela.